Doenças autoimunes estão relacionadas à infertilidade. Por exemplo, na tireoidite de Hashimoto, os níveis de anti-TPO aumentam e eles estão relacionados à baixa reserva folicular. Um estilo de vida não saudável, a obesidade, o sedentarismo, o estresse crônico, uma exposição elevada a chenoestrógenos e toxinas ambientais aumentam o risco de autoimunidade. É claro que nos exames nutrigenéticos a gente avalia também certos riscos, inclusive de estresse oxidativo aumentado, inflamação aumentada, a forma como o corpo lida com os nutrientes, isso nos ajuda na prescrição dietética. Mesmo assim, não tem milagre para a mulher conseguir engravidar. É muito importante um estilo de vida saudável como um todo, que inclui dormir nos horários certos, diminuir a exposição a toxinas, agrotóxicos, a cigarro, a álcool, a medicamentos, fazer atividade física, se alimentar bem e ter estratégias que auxiliem no combate ao estresse. E aí E aí E aí E aí E aí